Olá pessoas, bom dia, boteiro e boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma OCPFD de comparação de dois personagens que eu adoro, ambos são muito bons, e de dois animes que eu também adoro. E um terminou, um ainda tá em andamento, tá quase chegando, eu não sei quantos episódios vai ter, vou descobrir agora se o MyNamList colaborar. Mas eu acho que é 23, se eu não me engano. Então tá bem no começo, ainda tem bastante episódio pra rolar. E o anime que eu tô falando é o Sama Ranking, ou Ranking of Kings, em inglês, né? Mas é um anime magnífico. Tem um personagem chamado Bodhi, que é um príncipe, que meio que era o sucessor do trono, né? Entre aspas, na verdade era o sucessor do trono oficial, era o irmão mais velho do reino. E a morte do pai dele gera um conflito de golpe de estado, e o irmão dele rouba a posição de rei dele. E ele é exilado em ostracismo, ou tentativa de assassinato várias vezes, né? Ele é caçado. Ele tá fugindo com o Shadow, que é a sombrinha, chamado Kage, no caso, em japonês Kage, ou Shadow em inglês, ou Sombra em português. Mas, enquanto ele foge, se aventura e busca treinar, se aprimorar, pra reivindicar a coroa, ou ao menos a justiça, em relação à circunstância onde ele foi expulso do reino, né? Então, Bodhi é um personagem de uns 7, 8 anos, eu não sei a idade certa dele. Não sei se o anime mesmo te fala também. Mas é um jovenzinho, bem jovem mesmo, talvez até com mais, porque o irmão dele aparenta ser maduro, então ele deve ter, talvez, até uns 12 anos de idade, eu não tenho certeza. O irmão dele é bem maduro pra idade, então, talvez ele seja mais velho do que aparenta. Só que ele é baixinho, então não dá pra perceber. Então, o Bodhi é um personagem que tem a característica de ser surdo e mudo, e ele não fala, obviamente, ele só gesticula, lê lábio e tal. E ele é um amor de menino. Gentil, carinhoso, afetuoso, criativo, espontâneo, curioso, ingênuo, um tanto ingênuo, mas com um caráter muito forte. É assim, o estereotipo de herói. É um amor de pessoa. Só que é justiceiro no sentido positivo, não de caçador ou de vingativo. Ele é o tipo de personagem mais amável possível. Não tem como ficar puto com o Bodhi, o Bodhi é lindo. Sim, supra sumo da inocência e, ao mesmo tempo, do caráter. Então, cara, o Bodhi é apaixonante. É o tipo de personagem que você não tem como não se vincular. Ele é o ideal humano, entre aspas, assim. E o outro personagem que eu quero debater, paralelo a ele, é a Biwa. A Biwa de Heiki Monogatari. Eu vou gravar a tela aqui e passar eles pra gente conversar enquanto a gente vê eles. A Biwa, gravando aqui, ela é uma personagem que tem um contexto. Falei do contexto do Bodhi, falei do contexto dela também. Que ela é simplesmente um villager, uma pessoa plebe. É uma artista, uma musicista, que toca, no caso, um instrumento que também se chama Biwa. O nome dela, se não me engano, é outro, mas eu não lembro o nome original dela. Então, chama ela de Biwa e ponto final. Se eu ver se no Marni Milis te parece o nome original dela, te dá uma zoiada. Mas se não tiver, também não tem problema. E acho que não. Não tem biografia. Infelizmente. Mas, qual a lógica da Biwa? A nota do Heiki Monogatari é um pouco menor que a do Samarankin, infelizmente. Mas eu gosto, acho que ambos são equivalentes em sua proposta, em sua execução. Mas voltando um pouco. Então, a Biwa, ela tá ali num contexto militar. Onde ela sendo um plebeu. O pai dela também é um simples músico, um artista de rua. E ela vai vagando junto com o pai. E a lógica dela é simplesmente ser uma pessoa normal. Só que o pai dela é assassinado porque ela acaba não conseguindo conter a boca dela. Um samurai que abusa do poder ia matar ela por ela ter falado contra a autoridade dele. E nisso acaba o pai dela protegendo ela e se sacrificando no lugar dela. E ela acaba fugindo com a ajuda de algumas pessoas, se não me engano. Ela não lembrou certo, porque faz muito tempo que eu ouvi o primeiro episódio. Mas ela acaba sendo abraçada, resgatada. Vira uma espécie de agregado de uma casa monárquica, de uma dinastia. São os Heiki. E ela vive com eles como se fosse família. Ela é tipo um agregado mesmo. Ela não tem nenhuma função na família. Ela tá sendo auxiliada. Ela mora de favor. De favor, de favor. Lógico que ela tem ali. Pode ajudar nas tarefas domésticas, fazer companhia. Acaba sendo dama de companhia e música da família. Ela toca o instrumento. Ela se torna tipo o artista da família. Oficial, pode dizer assim. E aí tem toda a relação dela com os Heiki. Ela tem um poder diferenciado, que é o poder de ver o futuro que vai acontecer. Ela é tipo uma entidade que apenas vislumbra. Quando ela tampa o olho com o olho... Ali na foto é o olho esquerdo. Não, direito. O olho direito dela presencia o futuro. Só que ela é impotente. Ela é apenas a contadora de histórias. A narradora. Aquela que é um amor de pessoa também. Ela é muito... Ela não é muda que nem o Olde. O Bolde? É Bolde ou Olde? Porque o Olde é rei, né? É Boge. 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 Ela não tem nenhum tipo de característica de eficiência. Mas ela tem uma peculiaridade de caráter. Ela é enérgica. Ela tem personalidade. Ela também é muito forte. Ela é uma garota muito... Eu não sei dizer... Indomável, pode dizer assim. Bem indomável. Bem arisca. Ao mesmo tempo, muito gentil também. É muito caridosa. Sabe? É uma ótima pessoa. Ela tem ótimas qualidades, assim como o Boge. Só que a Biwa, ao contrário do Boge, ela é mais submissa. Ela é apenas refém da sua situação. O Boge não. Já entrando num paralelo de comparação. Ele é ativo. Ele vai atrás da aventura. Ele vai atrás do domínio dos seus objetivos. Ele é extremamente frágil e impotente. Assim como a Biwa. A única característica do Boge. Proficiência, assim, digamos. A sua habilidade última. É que ele é extremamente ágil. Ele é o tipo de personagem RPG que tá a todos os pontos em agilidade. Ele é quase intocável. Ele esquiva absurdamente com uma maestria absurda. Ele é muito proativo. Muito conquistador. Ele é um aventureiro e um herói nato. A Biwa é uma suporte. Ela vai ali pra dar um afeto. Ela não é ativa. Ela não transforma. Ela tem um poder. Que é um poder ignorante. Que na narrativa da história. Acaba sendo tratado como um poder apenas passivo. Ou não ativo. Que por acaso ela tem. Que por acaso ela utiliza. Que é observar o futuro. E depois ela ganha um outro poder. Que é ver os fantasmas do passado. Que era um poder do... Esqueci o nome do protagonista. Do Shigemori. O Shigemori vem a falecer. E passa o poder de olho dele pra ela. Então ela vê apenas a história dos Reiki. Da família Reiki. Da dinastia Reiki. Mas ela não tem nenhum poder pra mudar o destino. Mas ela como personagem é apaixonante. É carismática. É central. Ela é irritante no sentido de ela ser impotente. De ela não conseguir mudar a realidade. Mas ao mesmo tempo ela é fundamentada. É um personagem que não tem como não gostar. Ela tem uma história trágica. E o Bulge também tem uma história trágica. Ambos perderam os pais. O Bulge perdeu o rei. E ela perdeu o pai e o músico. Músico e siste artista. A mãe dela ainda está viva. Mas a mãe dela é meio que... Não que tenha um caráter dúbio. Mas ela é muito livre. Muito independente. E deixa as custas do pai. Os cuidados do pai. E vai embora. Viver a vida. Junto um amor diferenciado com outra pessoa. No caso do Bulge não. A mãe dele já veio falecer. O pai dele também falece. Ele tem uma madrasta que quer cuidar dele. Mas é impedida pela monarquia. Pela cúpula de poder do estado. Que vê no irmão do Bulge. Um melhor sucessor. Um ser mais apto e capacitado. E tem todas as guerras de poder internas ao reino. Relativo a circunstâncias do Bulge. No caso da Bíblia também tem a guerra de poder. O rei que é um reino. Uma dinastia. Que usa do poder para agredir e para dominar. Usa da violência. Usa da opressão. E depois bate de frente com outros poderes que competem com ele. Que são outras dinastias. Outros nobres. Outros daimeôs. Entre aspas. Pessoas da corte. Que vão contra esse poder dos reiki. Essa onipotência e prevalência deles como reino. Então tem todo esse esquema também. De ambos estarem em um contexto de guerras de poder. Ambos serem pessoas extremamente gentis. Extremamente alegres. A Bíblia mais passiva. Ou o Bulge mais ativo. A Bíblia mais forte. Com caráter. E com mais violência. Ela tem um caráter de malícia. Ela tem uma malícia um pouco mais inerente. O Bulge completamente inocente. Absurdamente ingênuo. A Bíblia não é ingênua. Ela é muito mais madura do que o Bulge. O Bulge não. O Bulge é mais bobão mesmo. Então tem todas essas dinâmicas. De dois personagens absolutamente apaixonantes. E a infância representada em sua plenitude. A Bíblia tem um paradoxo. De que ela nunca envelhece. Mas ela vai aos poucos amadurecendo. Mais e mais e mais. E se tornando além de uma observadora. Uma digamos uma barda. Bardo de contar a história. Porque é o papel dela contar a história. A trajetória dos Reiki. No caso do Bulge. Ele vai ganhando poder. Não sei até onde. Ele vai amadurecendo fisicamente. Para se empoderar. Para lutar contra o destino dele. A Bíblia não luta contra o destino. Ela é simplesmente uma emissária observadora. Ela é simplesmente alguém distanciado. O Bulge não. Ele é um protagonista. A Bíblia é uma coadjuvante. Quem é protagonista na história de Reiki Monogatari. É a família Reiki. São os Reiki em si. Quem é protagonista no Osama Rankin. É o próprio Bulge. Incluindo o Shadow ali. O Kage. Também. Então ele é mais central e nuclear. A Bíblia não. Ela é secundária. E ela exerce um papel secundário. Ela não faz parte da movimentação do roteiro. Ela não guia o roteiro. Ela não dá desfecho. Ela é refém da situação. O Bulge não. Ele direciona o roteiro. Indiretamente. Por causa da ingenuidade dele. Por causa da fraqueza. Dele ser ainda muito. Pouco potente. Mas mesmo assim. As ações dele são consequentes. A Bíblia não tem ações e consequências diretas. Tirando a parte que ela vive. E tem a própria vida dela. As próprias características circundantes sociais dela. Mas ela não tem poder. Para guiar o universo ao redor. Ao contrário do Bulge. Que está ali como um ponto de fuga. Para transformar a realidade. Ela não. Ela transforma apenas a realidade micro dela. E até certo ponto. Mas a função dela na história. É ser a mensageira. Propagar para frente. A mensagem. A história. E a vida dos Reiki. Então são dois personagens incríveis. Muito bem constituídos. Muito profundos. Que vão tendo tonalidades. E amadurecendo no decor da história. O Bulge. Menos do que a Bíblia. O cenário de ambos. São trágicos. São monárquicos. São guerras de poder. É um poder muito superior a eles. E muito implacável. E eles têm que sobreviver. E dar um jeito de. Propagar e prosperar. Junto a si mesmo. No caso da Bíblia. Mais a si mesmo. A mesma e mais nuclear. No caso do Bulge. Em relação ao contexto. Porque ele tem. Digamos. O destino de ser um rei. O ranking dos reis. Ele tem que ser o primeiro do ranking. Ele tem que ser o grande rei. Sucedeu o pai dele. E tem todo um complô ali. Mágico. E misterioso. No Usama ranking. Que tem umas tretas ali. Que a gente não conhece ao certo. Do espelho. Quem é essa moça do espelho. Como é que o poder do rei é transferido para o irmão dele. Como é que funciona isso. Como é que o irmão dele se está reencarnado ou não. Se morre ou não. E quem reencarna é o pai. Tem todos os esquemas. No caso do reiki Monagatari. Tem todos os esquemas da tramóia dos tempos. Das maldições budistas. Das maldições espirituais. Que é a sorte e o destino que amaldiçoa a família dos reikis. Porque eles foram contra o templo. Contra a religião. Tocaram fogo em cidades. Então eles são amaldiçoados e destinados ao fracasso. A decadência. E tem o poder místico da Biwa. De ver o futuro. E depois de ver o fantasma do passado. Que não é desvendado. Não é minuciosamente debatido no anime. É só uma circunstância fantástica. Específica da obra. Que também não tem necessidade de ser minuciosamente explicado. Não é esse o ponto. Mas no caso de Osama Rankin precisa. Porque o plot da história necessita disso. No caso aqui é apenas uma história muito mais prosaica e poética. No caso de reiki Monagatari. Onde a Biwa é apenas a entidade lendária contadora de histórias. Essa história aparentemente é verídica. Eu não sei ao certo até onde é. Ou pelo menos uma novel. Uma novel muito famosa da época. É um conto romantizado da época de Samurais. Então tem essa parte mais mitológica. Mais fantástica. No caso de Osama Rankin. A parte mitológica fantástica é puramente fantasiosa mesmo. Não tem nada vinculado a adaptação da realidade. A histórias verídicas. Mas é muito interessante. Como o Boji e a Biwa estão localizados nesses dois contextos. Nesses dois cenários. E o quanto os dois personagens são fenomenais. E o quanto os dois animes são fenomenais. Por caso deles. Claro que em Reiki Monagatari tem um monte de sub-protagonistas. Ou digamos divisão de tela. No caso de Osama Rankin não. A tela fica muito no Boji. Ele é muito central. Então é mais ou menos isso. A Biwa fica até para escanteio um pouco em Reiki Monagatari. É porque o foco é a história dos Reiki. Já em Osama Rankin não. Como eu falei antes. O Boji é muito central. Então tem toda essa dinâmica desses dois animes. Que são muito bons. Com dois protagonistas muito bons. E eu queria fazer esse comparativo. Porque realmente são dois animes que se despontaram demais nesse ano. Eu adorei. Eu realmente sou muito fã. E dois personagens muito interessantes. E que carregam a infância. A natureza mais... Última. Personagens que não são possíveis de não se vincular. A Biwa você pode ter raiva por causa do fato do poder dela não ser utilizado. De maneira que você deseja que ela utilize. Porque aquilo não é um shonen. No caso do Boji ele vai utilizar o poder dele. É claro. Mas são dois personagens. Entre outros protagonistas infantis. Que japoneses fazem muito bem. Como o Sagi Drop. Que tem a menininha lá. Que eu não vou lembrar o nome agora. Que é a protagonista criança. Tem outros animes também nesse nível. Com criancinhas. Artistas. Tipo aquele anime do pintor de letra. Que faz letras. Eu não lembro o nome dele agora. Ele é um desenhista de letras e caracteres. Tem uma menininha pequenininha. Que vai atazanar ele. O seu cara é todo espoleta. E é bem legal esse anime também. Então. Esse tipo de criança. Esse tipo de infância. Nas suas infinitas tonalidades. São personagens extremamente gostáveis. Isso acontece com muita frequência em anime. No caso aqui. Eu estou dando dois personagens extremamente positivos. E com caráter muito elevado. Eu tenho personagens mais ambíguos. E com tonalidades um pouco mais cinzentas. Que também são ótimos. Tipo. Que são. A inocência carrega nas costas do personagem. Sabe? Embora ele ainda seja criança. Mas enfim. São esses dois animes que eu queria fazer. Essa sua PFD. Falando desses dois protagonistas. Desses dois animes que eu gostei demais. Com os protagonistas. No caso a B. Um pouco mais coadjuvante. Mas tudo bem. Que eu gostei demais. E das características de ambos. No decorrer das obras. E do papel de ambos. No decorrer das obras. No caso de ranking. O Sama ranking ainda não acabou. Então eu não sei. O que vai acontecer com o Boji. No caso da Reiki Monogatari. Eu sei o desfecho. E é muito bom. Muito bom mesmo. É fenomenal. Então é isso. Esse foi o SPFD. Para dar. Fazia tempo que eu não fazia comparativa de personagem. Eu que estava afim de fazer um pouco. Eu também queria fazer casais dessa temporada. Porque tem uns casais que eu gostei bastante. Mas não sei se eu vou fazer não. Porque. Dá mais trabalho fazer o SPFD assim. Mas é isso. Valeu pessoas. E até a outra. Até a próxima. De dois. Dois elementos de animes diversos. Fazendo uma conexão. Então é isso aí. Falou pessoas.